Salve tropa, eu me chamo Nordeik, um autoproclamado, rei do machado, e como de costume no começo de todos os vídeos, eu sempre trago um sorteio, e o sorteio do vídeo de hoje é de uma premium de 7 dias para você estar aplicando na sua conta caso você ganhe, e para participar é muito simples, comente aí no vídeo, IGN, dois pontos, o seu nick no jogo, se inscreva no canal e deixe um like aqui no vídeo. E te convidar para mim a guilda chamada Calangos, um projeto que eu criei há 140 dias atrás e deu muito certo, e não só graças a mim, simples a todos os meus amigos que me ajudaram e também que ainda me ajudam a estar fazendo o desenvolvimento da guilda Calangos, rapaziada. Uma guilda que começou totalmente PVE, e hoje em dia a gente já está conseguindo lutar ZVZ, então se você quiser participar, fazer parte de uma família, eu convido você para participar da Calangos, minha tropa. Ah, Nordeik, o que eu vou ter de benefícios participando da Calangos? Você vai ter um esconderijo na Black para conseguir guardar os seus mantimentos, a gente está numa aliança que te oferece 10 territórios para você conseguir farmar, fazer sua dungeon, independente de qualquer conteúdo que você estiver fazendo no Open Word aí, né rapaziada, da Black, você vai se sentir bem mais seguro tendo aí um total de 10 mapas com territórios para você se refugiar. Então vem para Calangos, o link está na descrição do vídeo, cola comigo tropinha. Hoje eu vou te apresentar uma build de cooldown reduction, que na verdade não é tão novidade aqui no nosso primeiro vídeo de brumas, com essa build que eu trouxe para vocês, mas aqui a gente tem algumas variações. A última build que eu trouxe aqui no canal, ela estava 6.1 e essa daqui está totalmente base 7, e no caso que eu falo assim 7 mesmo literalmente, só que a gente está utilizando um casaco e uma bota diferente, que no último vídeo eu usei a bota de soldado e foi um casaco de assassino com as mesmas habilidades, só que o que difere, o que é diferente desse casaco aqui, dessa bota aqui para o do vídeo anterior. O fato de ser um casaco espectral, ele é um casaco feito de relíquias, né rapaziada, então os atributos dele aqui vão ser muito maiores do que o casaco de assassino, você vai ter mais armadura, mais resistência mágica, então ele vai te deixar um pouquinho mais forte. Isso também vale aqui para a nossa bota de tecelão do crepúsculo, ele vai te deixar um pouquinho mais forte também aqui nos atributos. E de resto a gente vai estar utilizando W azul, essa configuração aqui do machado, capuz de caçador com reflete, né rapaziada, casaco espectral também com refletir no peito, bota de tecelão com a resistência aqui e a bota de disparada rejuvenescedora quase não sai. Temos o brumário que vai aumentar a nossa taxa de recarga, capa avaloniana, a omelete também que vai aumentar muito ainda a nossa taxa de recarga, você pode estar indo com uma 7.1, mas eu estou querendo aqui botar uma 7.2 que a nossa taxa de recarga vai ficar bem maior ainda. Temos aqui poção de cura e sopa de repolho. Eu pensei até em levar um crescimento, não seria tão ruim estar levando ou não, mas por enquanto vai ser essa configuração, vem comigo, vamos ver o que a gente vai estar aprontando dentro dessas brumas. Vi um carinha aqui desmontado aqui embaixo, ó. Hummm... Não vai dar pra pegar, infelizmente. Seria bom se ele quisesse lutar conosco, mas eu acho que não vai querer lutar não. Então, opa, acho que ele vai querer fazer uma fightzinha, hein, tropa. A gente acabou de entrar aqui, deixa eu só pegar um pouco de distância, pra gente bater a nossa food em segurança. Vamos trocar pra sopa de repolho. E aqui a gente vai simplesmente bater nele de longe, ele vai tentar usar outra habilidade. Usei oi aqui. Fechou. Vamos tentar ficar desviando desse esquizinho dele, que é o principal dano dele aqui, né, rapaziada. Prender ele aqui. Feito de fogo. Só mantém o sangramento aqui, rapaziada. Vamos pra cima. Manter o sangramento. Prende. Um E. Dois E. E vai ao rala, meu nozinho. 183k. Eita, que trava a língua. Pra começar, foi uma boa lutinha. Aquele aquecimento. Temos um baú ali. Sete segundos. Vou tentar correr o mais rápido possível lá. Pra gente simplesmente... Ver o que vai acontecer. Se vai ter mais uma lutinha pra nós. Vem achando uma aranha aqui. E tem um carinha fazendo. Vamos lá dar uma olhada. Não consegui prender ele. Nossa, tropa. 78k. Ele pegou os itens mais caros. Infelizmente eu não consegui derrubar ele. Joguei mal nesse quesito. E o baú já foi pego. Mas tá bom, tá bom. Até no conteúdo assim que eu entrei na... Opa. Aí você deu mole, né, meu nozinho? Ui. Ah tá. Pensei que eu não ia conseguir pegar ele. Vem cá, meu nozinho. Vem cá. Deixa eu ver qual build já serve aqui. Opa. Moleque full 120. Eu tenho que me preocupar. Não vou dar bobeira. Quando eu puder montar. Eu simplesmente vou montar. E é isso, tropa. Vamos ver. Será que ele vai tentar me derrubar? Dá pra gente lutar contra isso aqui, hein. Chato pra caramba de se lutar contra isso. Porque corre muito e foge muito da gente. E dá muito, muito dano, rapaziada. Realmente uma build que a gente tem bastante desvantagem. Mas eu me conheço. Tô no ordeite. E eu vou ter que querer lutar, né. Eu vou acabar lutando. Será que ele vem pra cima agora? Não. Eu vou só voltando aqui. Dei um E. Bati bota pra correr, rapaziada. Vou dar o W pra subir nessa direção aqui. Ele vai ter a habilidade dele já já. Vou dar o W pra fora. Ele usou a melhor habilidade dele. Isso é bom. Não é ruim, tá? O que é que é aqui? Ele vai energizar. O que é isso? Ele real energizou, família. Ficou nervoso o bichinho. A gente não pode se apavorar nessa matchup aqui. Que ela é realmente bem ruim. Pra nós, rapaziada. Tipo, muito ruim mesmo. Eu vou tirar aqui 10 energia engarrafada. Pra gente conseguir lutar contra o rapazinho. Que agora a diferença de IP tá bem alta. Aí não vale muito a pena. Vamos dar o W pra sair. Perfeito. Exão à distância. Cura. Mantém sangramento. Mantém sangramento. Dá o W pra fora. Exão. E pra curar. E é isso, rapaziada. Aqui não tem mais jeito. Ele foi de Valhalla. E... Lindamente. Uma luta muito bem linda. Muito bem jogada. Por mais que seja... Uma matchup difícil pra gente. A gente jogou bonitinho. Fez bem feito. E é isso, tropa. Essa volta... Eu acabei achando aqui... Uma dungeon, né, rapaziada. A famosa Bay. Que Nightfall. Vamos tá concluindo aqui. E vamos ver se a gente consegue... Um PVP sincero aqui dentro. Eu tô escutando um maluquinho aqui. Não sei se é muito caro. Eu tenho que ficar na atividade também. Se ele for um cara... Opa. Coisa linda. 200k de graça. Aí não tem como, né. Saímos lá de dentro da Nightfall. Eu guardei os itens. Comprei mais food. E a gente tem uma Brumas Turbulentas aqui. Eu fico até... Meio escaldado. Porque... Não tem ninguém. Ninguém vai vir contestar. É de graça mesmo. Realmente, rapaziada. De graça. Essa orb aqui, família. Não tem jeito. Oxi. Ele vai querer lutar? É isso? Que loucura. Tem muita gente doida aqui, cara. Muita gente doida. O grupo que tá me seguindo querendo lutar comigo, família. Olha que doideira. Que doideira. Tá bom, meu nozinho. Já que tu quer lutar, nós vamos lutar. Tá com bota de ficar gigante. Tá com alma de deixar a gente... A gente parada. Não sei com qual W ele tá. Tá com W de silence. Eu vou pra cima dele. Ele vai usar... Provavelmente pra tentar me coisar. Me silenciar. Mantenho o sangramento aqui. Me afasto. Beleza. Ótimo. Ué. E agora que seu combo foi counterado? Fala pra mim, meu nozinho. Isso. Isso, meu nozinho. Fala pra mim que seu combo foi counterado. Pelo amor de Deus. É. Até que deu um dinheirinho. Eu vou levar o boi. Eu vou levar o boi. Não vou deixar ele sozinho aqui, não. Depois daquele boizinho ali, a gente encontrou outra que Nightfall. A gente vai tá entrando nela mesmo. E aí, família. Dois baús. Primeira vez que eu consigo assim. Podia vir numa corzinha melhor, né? Mas veio dois. Verde tá bom também. Aí, ó. 60k nos dois. 30 em um, 30 no outro. Tá ótimo. Tem um cajado de fogo. E temos um bilaminado. Vai tentar ratear. Esse cajado de fogo aqui dá pra gente lutar contra. É chato demais jogar contra essa build. Com certeza é muito. Mas dá pra lutar contra. O maluco tá tentando fazer time com um cajado de fogo pra jogar contra mim. Já percebi isso. Ahn. Esse cajado de fogo que tava fazendo duplinha com o maluco, acho que eles não tão mais perto um do outro, não. Eu acho que não. Matei. Aí, ó. Quis fazer duplinha. A gente correu, correu, correu dos dois. Mas no final das contas, veio morrer pra mim. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso aqui, rapaziada. Aí eu falo pra vocês. Olha o maluco que quer... É lutar contra mim. Olha isso. Boa, menorzinho. E agora? Fala pra mim. E agora, menorzinho? E agora? O que você vai fazer? Isso. Fazer o quê? Eu tô dizendo, rapaziada. Não tem como. Não tem cabimento isso. É, rapaziada. Vou x1 sincero aqui com essa entalhada. Tá com o peito de mercenário. Tá com o W de prender. Capuz de caçador. Beleza. Dá pra ganhar. Dá pra fazer uma luta boa. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Tá, vamos lá. Boa. Tá bom. Eu tô morto, rapaziada. Eu agora estou morto. É um cru noob. É, a família não teve jeito. A gente ia fazer um x1 sincero ali, né? E acabamos sendo rateado. Normal. Ele botou vingança ali, a família. Pelo fato de que eu tentei ratear ele naquela mesma bruma, só que eu não gravei, né? Porque não deu em nada e no final das contas é o karma. Voltou contra a main e tudo bem. A gente tá positivo, né? A nossa banca tá positiva. Vamos comprar uma nova build aqui e vamos novamente. Já vamos voltar aqui, né, rapaziada, com a build nova. Abrindo um baú. Baú verde. Vamos ver se a gente tem sorte. 100k. Até que não tá ruim ainda. A gente desbloqueou o... O baú lá, né, do desafio de conquistador. Vou pegar ele aqui. E vou tá abrindo ele lá no final do vídeo, família. 257k. Tá bom. E é isso. Não vou meter nele não, tá 5.1. Tá muito porquinho. Vou só meter o pé. Bom, acho que ele vai querer... E x1 comigo. Bater x1 comigo, rapaziada. É uma build que... Vem, avança com a bota de assassino e dá um porradão no chão. A gente vai dar o W. Assim que ele avançar em nós, a gente usa o W pra fora, rapaziada. Simples assim, não tem muito segredo. Ele veio com a bota, usa o W pra fora. Beleza. Ele desmontou lá na frente, ele ainda vai querer lutar. Eu só não posso gastar meu W. Aí ele vai esperar a vida dele encher, naturalmente. Ele foi inteligente pra caramba. Ele não bateu no chão. Acertei. Nice. Uma curinha aqui. Perfeito. Nosso Reflect vai voltar em 10 segundos. E foi isso. 400k, rapaziada. Bem sincero essa luta aqui. E foi bom. Boa luta. 800k na bag aqui. Já praticamente pagou esse segundo set que eu paguei nele. 700k. Eu comprei ele direto ali no Equipamentos Perdidos lá na loja. Agora eu vou bancar pra garantir o quê? O set pago que a gente morreu pra aquele maluco lá. Rapaziada, olha esse menorzinho aqui. Tá muito, muito caro. Tipo, muito, muito caro mesmo. A gente bateu 1.487 de IP. Diminuir aqui um pouco o dano, né? Com o Reflect. Eu vou ficar pokeando ele, rapaziada. Eu já comecei muito errado que eu tô com o W amarelo, tá? Já comecei muito errado que eu tô com o W amarelo, mas... A gente vai lutar. Beleza. Ele já usou a ponte de cura dele. Eu vou trocar pro meu W azul. Não é esse W que eu tenho que jogar. É o W azul, tava com o W errado. Beleza. Acertei mais um E nele. Ele tá apanhando pros bichos ali. Apertei ele de longe pra tirar a capa. Ele só tá correndo agora. A gente vai atrás. Vamos manter nele. Nossa, a bota tá voltando já já. Beleza. Assim a gente continua mantendo ele em combate, mas é meio difícil de ir atrás dele, rapaziada. Não deu pra pegar ele, mas eu ainda mantive ele em combate. Ah não, se bem que ele vai fugir. Ele não tá mais em combate não, tropa. Ele conseguiu correr. E é isso. Nós mostramos aí, pelo menos, pra vocês que deu pra fugentar. Ele só correu. Ah, rapaziada. Seria muito bom se a gente pegasse essa aqui. O papo reto. Seria bom demais. Se a gente pegasse essa aqui. Ia ser muito bom pro vídeo, mas rendeu uma lutinha. Pelo menos vocês tiveram uma noção de como... Tá lutando contra uma build como aquela. Vocês viram que eu abusei bastante da distância. Fiquei poqueando ele com o E. A gente fez um total de 3M. E 60K, rapaziada. Nossa build aqui tá energizada. Nós morremos uma vez, mas conseguimos pagar o set. Que foi feito quando a gente morreu. Foi basicamente isso. Ah, tem isso aqui ainda. Tem esse mão aqui. Vamos ver se a gente dropa uma multi. E... Nossa, seria incrível se a gente dropasse uma multi. Mas tá bom, agregou mais ainda. E é isso, família. Se você assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado por isso. Fica com Deus. E até meu próximo conteúdo, tropinha.